Somos jovens camponeses, sair do campo, não senhor, vivemos da agricultura, mãos calejada, sim senhor, queremos terra demarcada, soberania alimentar, ter bom acesso nas estradas, poder no campo estudar e viver sem violência, queremos terra pra plantar, ter acesso a energia e água abracei de saciar, o camponês de Nazaré, nessa luta nos reuniu, vem conosco caminhar. Olá juventude, hoje o diálogo entre a juventude do campo e da cidade, que envolve a juventude da CJTMA, Pó da Póvora MG Casque, traz o tema A Importância da Agricultura Familiar, uma produção que valoriza o trabalho da família, a preservação do meio ambiente e a segurança alimentar. E agora, vamos junto conhecer a experiência da juventude da CJTMA. Nós da Comissão de Jovens Multiplicadores de Agroecologia, produzimos alimentos saudáveis, com base nos princípios agroecológicos que respeitam o meio ambiente e a vida. Temos a produção de grãos, hortaliças, legumes, animais de pequeno porte, produção de muda e remédio citaterápico. Além dessas produções, a CJTMA tem uma grande produção de beneficiados, tais como bolos, pastéis, vinhos artesanais, licores e também uma grande variedade de biojóias e artesanais que os jovens mesmo produzem nas suas comunidades. Para além disso, a CJTMA também tem produzido grande conteúdo digital, que são postados em nossas redes sociais, mostrando um pouco do nosso trabalho. Para nós que conformamos a CJTMA, é de grande importância e invalia ver os nossos produtos expostos nas prateleiras dos nossos municípios e também nas feiras agroecológicas. E a juventude do pó da borborema também tem sua experiência para nos contar. Eu e minha família vivemos aqui, vivendo da agricultura, preservando a agroecologia. Nós plantamos milho, feijão, fava, algumas plantas forrageiras para a alimentação dos animais. Criamos ovelhas e gado e algumas aves. Nós vivemos aqui nos sustentando a maior parte da agricultura familiar. Essa é a importância, termos alimentos mais saudáveis, tanto para nós quanto para os animais. Oi, meu nome é Wadis, estou na frente da agricultura agroecológica. É um espaço de comercialização e valorização dos produtos da agricultura familiar, onde também eu tenho a oportunidade de oferecer meus produtos que produzem no meu círculo, junto com a minha família. E é um lugar também, um espaço muito importante que garante a segurança e a soberania alimentar para as famílias. E agora, vamos acompanhar o trabalho que a juventude da GECASC faz junto com o grupo Mãe das Saudades. Um trabalho de valorização à produção de remédios fitoterápicos e alimentos agroecológicos. Hoje em dia, o campo está chegando na cidade, de certa forma, sem agrotóxico nenhum. Isso ajuda o meio ambiente, ajuda o próximo e ajuda muito bem o agricultor. Olá, eu sou a Aurelina Barbosa, a gente se chama de Nizinha e a gente produz remédios fitoterápicos e a gente participa, a gente tem uma horta aqui, uma horta pequena, mas é uma horta da comunitária e a gente participa das feiras agroecológicas aqui na região metropolitana. Para a gente é um prazer estar na feira, levando nossos produtos e também conhecendo mais os agricultores, trazendo os seus produtos sem agrotóxico, que é essa a nossa ideia, né, nossos produtos aqui, a nossa horta, né, a gente não usa agrotóxico. E também desfazer um pensamento que as pessoas têm. Acreditam elas que indo na férias agroecológicas vão perder muito dinheiro, mas não pensam na sua saúde, na sua qualidade de vida. Gratidão a vocês por contar as suas histórias. E pra você, qual a importância da agricultura familiar e da produção agroecológica? Deixe a sua opinião nos comentários. Beijo, até o próximo vídeo.